Olá, estamos aqui hoje no Ares, ponto de arrecadação do Vacina Contra a Fome. Queremos agradecer a todos vocês que já vieram se vacinar e trouxeram, nos ajudaram nessa campanha tão importante como 1 kg de alimento. Até o dia de hoje, foram mais de uma tonelada de alimentos arrecadados e já distribuídos para a população. Contamos com vocês que ainda virão se vacinar para que continuemos nessa campanha tão importante e juntos consigamos amenizar as consequências da pandemia na vida das famílias cruzeirenses. Gostaria de agradecer também ao Rota de Clube, a Associação Comercial e ao Motoclube Véios da Estrada. São nossos parceiros nessa campanha e estão nos ajudando muito para que seja um sucesso e consigamos atender o maior número de famílias possível. Mais uma vez, meu muito obrigado por acreditarem no nosso trabalho, mas principalmente pela solidariedade.